Eu quero sentar para os crias Vou comer esse burrinho Miauuu Oi, tudo bem? Mais um dia, mais um episódio Será que ele voltou ou ele apareceu? Acho que ele voltou Ele voltou, ele já apareceu antes? Ele apareceu uma vez Rapaziada, eu estou completamente fudido Eu vou colocar, na real, o início O início do desespero do Jean Não, o Jean já está desesperado bem antes disso, mano Ele está desesperado com os robôzinhos Não, mas agora ele está gritando O maluco tem medo de robôzinho Ai, ai, eu estou ouvindo ele Vou colocar o medo é real Tô aí, pronto Robôzinho? Roda Rapaziada, mais um dia, mais um episódio cheio de evolução Queremos que seja, pelo menos O Jean vai tentar se esgueirar até uma... Pelo menos, mano, eu acho que a série está indo para a frente Está evoluindo mais do que eu achei Eu pensei que estava nas primeiras meia hora ainda do game Não, mano, tem problema, a gente vai ficar preso nessa parte aí por umas décadas Cara, o pior é que o Jean tem que achar um save para ontem É, mano, eu preciso de um save, cara Aqui embaixo, eu acho que... Deixa você contar aí Cara, eu tenho muita vontade de ir correndo Mas não tenho coragem também Porque vai aparecer o bicho na mesma hora que... Aí, 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 aí Nice Está lá Garantiu o Jawa de Bode Está safe Let's go Aí o Jean clica não, acha que salvou E você andou Que ia ser muito foda E a gente não percebe E aconteceu isso agora mesmo E a gente está começando já o que aconteceu Ele está aqui na frente Olha o jogo que ficaram blareados atrás Quando tu abri isso aí, mano Que tecnologia É ruim, velho Olha o pior que esse elevador aqui, mano Olha o pior que esse jogo é bonito para 2014, mano Ai, meu Deus 2014 é o futuro já para mim, cara Jotter, Samuel e Taylor Sério, 2014... Para mim, 2014 é tipo 2017 na minha mente Assim, é um bagulho estranho, não é? Tipo... É uma mescla, assim É meio parecido essas épocas para mim O fado é que... Peguei Esse é o fado Tá Se mede Nossa, eu estou no certo Yes Yes, eu estava no certo Legal Legal O cara está comemorando a gente aqui Falando abobrinhas Caralho Ai, eu tenho que mijar Meu Deus Mija aí, mija aí Tu não tem um pinico no teu... Você tem um pinico debaixo da tua mesa Que tu fica aí, que tu falou Eu tenho, mano Para não sair do PC, né Não perder XP Porra, quem dorme não ganha XP Dormir não dá XP, né, mano Porra, cara Nossa Porra, tomar banho não dá XP, né, mano Vida social não dá XP, né, mano Não, não Que isso? É um robô marinho Não vai morrer Mata o cara Mata, mata Dá um tiro Ele acha que nem dá, né Ai, cara Não quero voltar no safe Dá um tiro nela Eu tenho que sacrificar ela Tá sofrendo Vai, dá um, dá um, dá um Vê se não tem um save aí Dá umzinho, dá um tiro Vê se não tem Cara É o jogando foda-se É o jogando foda-se, né, cara Salva, volta lá e niquila Mano, pior que isso aí Era algo que eu fazia muito no fallout, mano Porque eu acho que no fallout Dá pra tu salvar a qualquer momento Eu salvava, daí eu ia lá Fazia atrocidades e voltava lá no save Oxi, a aleijada não pode matar Mano Que que é essa? Eu tô chocado, cara A aleijada não pode O cara não pode Caralho, o cara cai seco, mano Pô, vou até fazer de novo Nela Ih, ele fica Burrão Ah, porque demora 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 Mano 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 Eu participaria do Lapada, Dias Se fosse convidado, agora Eu iria Ah, mas eu vou ser sincero, hein Eu quis ver o novo episódio do Lapada Não fiquei tão rapado quanto do Lapada antigo, né É, não, é uma verdade, meu amor O Lapada atual, ele não Ele não tem a magia do antigo Que é a porradaria A maluquice Eu acho, ó, eu gosto do Kawai Mora, mas inventou demais, né Eu acho que talvez É, eu acho que essa versão tá com muito mais outros jogos É, sim Eu acho que o legal do Lapada antigo era, tipo, era conversa mesmo entre os caras E eles pertinho, era uma mesa pequena, minúscula Os caras ficavam colados, amassavam a mão do outro Mas eu tô zoando, eu só vi um episódio, eu não sei Talvez ele vá moldando o bagulho e vá ficando mais da hora com o tempo Eu acho que eu só vi o primeiro O primeiro provavelmente é o mais fraco Que deve ser o que ele ainda tava aprendendo e tal Eu vi o João do Mundo Minha Vida e eu esperava um pouquinho mais assim Até por ser do João ser um ex-insano, né Achei que ia ter umas porradas assim na mão Verdade, tem isso Que ela vai bater em ti, Cauê-Mora Imagina, ele chamou a versão jogando foda-se Só com a gente, ele tortura a gente, tá ligado Aqui, ó Vocês vão bater nesses copos aqui Um tem um prego dentro Você tem que bater com toda a força, sua mão aqui Vocês tem que quebrar esses copos dando porrada neles E um ainda tem um prego dentro Que porra é essa, Cauê-Mora? É de vidro esses copos Não ligo Não, só descobre depois Ele fala, ó, esse daí é um cristal feito de açúcar Vai quebrar facilmente Já o dia dá um murro assim Atravessa o vidro na mão dele E o prego E aí ninguém mais bate Porque ele já atravessa o vidro Ele só vai embora Mas a gente, tipo, fala que tá faltando as lapadas Que tá faltando coisas assim E ele faz com a gente, tá ligado? Só que, tipo, mil vezes mais pesado Acho que ia ser foda Ele pega um chinelo com... Com cinco seringas, assim, na ponta Ó, eu vou dar... Vou encaixar em vocês aqui, ó Ai, de sífilis Pinhata da vida real Aí ele amarra a gente Pega um bastão com um prego E a gente fala Ué, Cauê-Mora, tu nem tá vendado Ele, foda-se Começa a espantar Tá faltando isso, mano Eu quero, cara O bastão do diálogo O bastão do diálogo Tá faltando o Cauê-Mora Espancar as pessoas com um tapo O pior é que eu gosto de Cauê-Mora, hein, mano Pô, eu também É um dos únicos youtubers BR Que eu assisto tudo, assim Eu também, cara Tô vendo todos os Desce a Letra Show O Desce a Letra Show Eu vejo de vez em quando Mas é muito... Ah, então você não é Trufã Tô falando dos vídeos principais dele, assim Trufã Tu é... Não, é da hora Eu só não tenho a mania de ver Muito podcast Não, cara Tu acabou de falar que odeio Cauê-Mora, mano Realmente, mano Foi isso que eu falei, velho Não, mas o Cauê-Mora Ele é foda Eu acho muito foda o... Cauê-Mora O Cauê-Mora O Cauê-Mora, tá ligado? Eu acho muito foda o Cauê-Mora Eu acho muito foda o Cauê-Mora Porque o Cauê-Mora é muito foda pra mim, tá ligado? Mano, eu não sei se já contei essa história aqui Falou tudo, mano Mas eu tinha um autógrafo do Cauê-Mora Por que tu tinha? Porque eu peguei o autógrafo dele com ele Não, mas por que tu quis o autógrafo dele? Porque eu gostava muito dele E eu lembro que ele passou no meio do Sana, assim Porque eu diria que porque ele é foda Porque ele é o Cauê-Mora Mas na moral, eu achava... Mano, se liga o nível de estúpido Foda Não, mas ele passou, tipo, no meio do Sana E eu fui um dos caras que gritou O Cauê-Mora Tipo, quando ninguém nem tinha percebido ainda Eu fui aquele pau no curso, tá ligado? Só que, mano, eu fui um dos primeiros que viu ele Porque tinha, tipo... Ele tava andando com dois caras Eu achei ele E ele tava andando no meio do evento de boa Tipo, não era de boa Porque ele tava só indo da entrada Caralho Tu foi o filho da puta que a gente detesta Sim, não, mas tipo assim Ele tava indo bem rápido Porque ele só queria chegar da entrada até o palco Era isso Foi pior ainda Tu foi ainda mais pau no cu Mas eu não... Mano, foi muito reflexo, mano Tipo, ele apareceu e eu falei Caralho, o Cauê-Mora Eu nem falei alto, tá ligado? Só falei assim pra mim O Cauê-Mora Eu falei alguma coisa assim Eu falei pro meu amigo Apontando pra todo mundo Mano, aí eu fui pra ele E botei minha mão assim Ele me deu um fist bump, tá ligado? Aí eu voltei assim pro meu amigo Eu nem lembro quem era Acho que era o Ícaro mesmo, mano Quer dizer, conseguiu dizer O Cauê-Mora colocou a pica na tua mão Ele... Sim, aí eu voltei pro... Mano, eu sem meme falei isso Eu nunca mais vou lavar a minha mão Eu falei isso Pô, mano, isso aconteceu... Cara, isso... Eu tive esse momento na BGS Mano, eu tive esse momento na BGS 2016 Onde... Onde eu tinha ido com o meu amigo E ele gostava de LOL Aí ele ficou... Tinha ido com o teu amigo Aí ele ficou no stand de LOL Aí eu... Ah, mano, foda-se Eu fiquei andando assim Achei o stand de COD Aí eles iam fazer um campeonato assim Que tinha mó... Uma fila gigantesca esperando Aí faltava alguém Uma pessoa faltava Aí eu tava ali assistindo o cara Ô, você quer entrar? Aí eu quero sim Aí eu entrei e sentei Na minha frente sentou o BRKS Edu, mano Aí eu cumprimentei ele E falei... Nossa, que mães macias Mães? As mães dele, né? Que história foda, cara O cara ficou imaginando o BRKS Edu Bater numa pra ele É isso, às vezes eu falo que é triste, cara Eu acho que uma vez eu vi o topo da cabeça do Cellbit Num evento que teve aqui E olha lá Eu acho que eu vi Ih, ele é calvo? Eu nem sei o topo da cabeça dele Cara, não sei Porque eu acho que eu vi É o que eu tô dizendo Mano, os caras de... Vocês que tem esses eventos grandes Moram em capital Uns negócios assim Mano, ai, eu tava na rua E vi o Will Smith Eu vi o Will Smith Atravessando a rua O Leandro tinha visto o Igor 3K No bairro dele É verdade Viu o Igor 3K no ônibus Vai tomar no cú Eu não vi ninguém Não conheço ninguém O Igor 3K Não é de ônibus Então se for ônibus Ônibus milionário É, ônibus particular, né? Hoje em dia ele anda no ônibus do Bolsonaro É um cara espacial Igor 3K no ônibus O Bang e Bust E ele só anda no fake taxi agora O Bolsonaro O Bolsonaro dirige um fake taxi, mano E ele pega o Lula Isso E eles são obrigados Mano, é uma fanfic maneira essa aí Alguém escreve essa daí Eu não vou ler, tá? O Bolsonaro fake taxi O Bolsonaro vai ter que estar com um bigode diferenciado Pra o Lula não reconhecer ele Eu gostei da mamãe O bigode vocês imaginam? É, eu já ouvi falar que, tipo Não sei, já viu até aqueles negócios Ah, make up, sexo Umas coisas assim Tipo, pra quando tu terminou com alguém Aí tu vai, transa Aí volta Ou às vezes tem o último sexo pré-término Ou às vezes tem umas coisas assim Eu acho que deve existir, então Alguma parte do nosso cérebro Que pede pra gente transar com a oposição, tá ligado? Mano, o Bolsonaro e o Lula Eles devem, tipo, um bater punheta pro outro Certeza Mas eu acho que deve ter pensado uma vez Será? Ah, sei lá, né? Na hora lá, às vezes Porra, alguém tem que fazer essa fanfic É que nem Monarque e Felipe Neto Aquela fanfic lá, mano Aquela é genial, mano O Felipe Neto, tipo Pensando na mansão dele Como seria ele Reatar o amor dele com o Monarque Porra, aquilo é É incrível, mano Ah, sim, nossa Esse daí foi mágico, mano Pensando Então eu entrei no meu carro de golfe Cara, essa daí é boa E me empregando E o meu chofer Entrei no carrinho de golfe E pedi pro meu motorista me levar até o banheiro Sim Na mansão zona dele Volta ali, volta ali Tem um negócio bugando aí no chão Esquerda Ah, não tem não Cara, eu ia falar alguma coisa Do Jean Ah, o Jean foi num stand de LOL Eu tenho AIDS Cara, eu tô seguindo aqui sem rumo Vivendo a vida Fala a boca, cara Vamos ficar no tempo Vai na semana Não, não, não Fica em silêncio aí Fica em silêncio aí Viva a vida louca Ô, vamos pegar um pouco da atmosfera desse jogo, cara É, pega na minha atmosfera aqui Esse jogo não é um planeta pra ter atmosfera, mano Ó, últimos 40 segundos em silêncio Esse jogo não é a terra pra ter atmosfera terrestre Miaude um minuto Doutora língua Ih, senha Os caras não conseguem ficar em silêncio É impossível, cara A senha é 17 e 2 17 a segunda vez Não acredito 17 o retorno Manda na urna, manda, manda 17 e 2 Pera, digita, digita 17 e 17 A sequência dos meus sonhos Rapaziada, o próximo episódio vai iniciar com um minuto de silêncio E aí o Jean vai falar minha aula Um minuto de silêncio pelo Brasil O pior que isso é que provavelmente já vai sair perto das eleições, mano E tu sabe em quem eu votei Ah, que ridículo É tudo humor Bolso Lula Bolso Lula Deixa o like Bolula Bolu O moço trojado de verde na peita Feito agora o sítio que os malucos te arrebentam Tipo, isso é só me Passo o dia todo comprando na MNation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation Cê não tá vendo que o chate pode dar balão no peito Que bagulho é sem chile, cê não tem se aquele jeito Puxa a peça que diz, tá barrajada na tua cara Sentando bala na moto, maluco é gostilada, senta ira Valeu, tá na vida